A situação da pandemia em Mossoró ainda não permite que o município conceda a liberação dos eventos com até 150 pessoas. Eventos de massa foram autorizados pelo governo do estado do Rio Grande do Norte desde a última sexta-feira. Porém, apenas os municípios com situação epidemiológica favorável podem realizar ou liberar tais eventos. Para que os eventos de massa sejam retomados em Mossoró, o município precisa estar com risco baixo ou moderado no indicador composto que analisa os dados da pandemia. O indicador leva em conta o panorama da epidemia e a capacidade de resposta do poder público. Os parâmetros são definidos da seguinte forma. Nível 1, risco baixo, verde claro. Nível 2, risco moderado, verde escuro. Nível 3, risco médio, amarelo. Nível 4, risco alto, laranja. Nível 5, risco extremo, vermelho. A liberação dos eventos só é possível para as cidades que apresentam as cores verdes claro ou verde escuro. Mossoró, segundo a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, a CESAP, assim como Natal e Parnamirim, apresentam risco médio. Desta maneira, os grandes eventos não podem ser realizados. Logo, os cuidados com higiene, distanciamento e utilização de máscara seguem em vigor. think натura que é a sentificação de prova toda a faculdade. Apamente tudo o início, que vai ser realizado em movimento em condução e desciologia bem vinte. Amém. Para que a nós nas Trim,